Olá amiga, tudo bem com você? Espero muito que sim, gente, começando mais um vídeo aqui para este canal. Para quem não me conhece, sou a Poliana, sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, finalmente eu vim responder para vocês a caixinha de perguntas que eu deixei tanto aqui na comunidade no YouTube, quanto lá no meu Instagram. É a primeira vez que eu trago esse tipo de conteúdo para vocês. Vocês sempre me pediram para deixar uma caixinha para vocês e eu nunca tinha feito isso. Então, essa é a primeira vez e eu vou responder para vocês. Eu vou aproveitar esse vídeo para também contar um pouquinho de quem eu sou. Eu nunca trouxe isso para vocês e eu acho legal essa aproximação. Então, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um pequeno resumo de quem eu sou aqui na introdução. Bom, eu sou a Poliana, como eu já disse. Eu nasci em 1995, então esse ano eu faço 29 anos, estou perto da casinha dos 30 anos. Eu nasci em uma cidadezinha, gente, muito pequenininha, chamada Miraí, mas eu cresci na roça. Meus pais moram nessa roça até hoje, que é o distrito dessa cidade. Esse distrito é tão pequenininho que até hoje nem rede de celular pega lá ainda. Então, é uma comunidade chamada Careço, que todo mundo se conhece, todo mundo é parente, todo mundo ali sabe a história de todo mundo. Então, eu cresci nesse ambiente, cresci ali, livre na natureza, na roça, pé no chão. Meus pais ainda moram lá, minha família praticamente toda ainda mora lá. E eu cresci ali, tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Inclusive, a igreja fica na frente da minha casa, então desde pequenininha eu já ia para a igreja. Às vezes, se minha mãe e meu pai não fossem, eu ia sozinha porque a igreja era na frente de casa. Meus tios são pastores da igreja, então é tudo assim, todo mundo é parente, como eu falei, né? Eu nasci lá, cresci com 13 anos, eu tinha um sonho que era estudar numa escola federal que ficava na cidade. Inclusive, era uma cidade para lá de Mirai, então era um pouco longe. Então, com 13 anos, eu consegui passar na prova para estudar nessa escola federal, era integral. Então, eu fui morar em uma república com apenas 13 anos e fiquei morando ali 3 anos até me formar do ensino médio. E foi nesse período que eu saí da roça, então eu me fiquei morando na cidade. Mas logo depois que eu formei, fiz estágio durante 6 meses. Mas logo eu quis muito voltar a morar com a minha mãe, sentia muito essa falta. Então, eu vim morar com a minha mãe. E nisso, gente, eu comecei a trabalhar já na área de contabilidade, numa contabilidade que tinha na cidade. Que, inclusive, foi aí que surgiu, então, o desejo do meu coração de me formar em contabilidade. Então, eu fiz a faculdade de contabilidade, fiz minha pós-graduação em finanças e bank, porque sempre fui a área que eu atuei. Desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área de finanças nessa contabilidade. E aí, surgiu essa paixão, surgiu esse gosto, eu gosto dessa área. E nisso, eu comecei a atuar aí e sempre trabalhei nessa área. Eu trabalhei nessa contabilidade por um ano, então, casei com 19 anos, muito novinha. Eu já saí de lá, fui morar em Mato Grosso com meu esposo, né, que é o Natan. Fomos morar em Mato Grosso esse ano, inclusive, fomos fazer 10 anos de casada. Então, casei super novinha com 19 anos, mas eu nunca me arrependi de ter casado tão novinha. Eu casei com uma certa maturidade, né, gente? Com uma certa maturidade, era isso, eu sabia o que eu queria. E assim aconteceu. Acabamos nos casando, fomos morar muito longe da minha família, 2.500 quilômetros de Mato Grosso, morei por um ano. Depois, surgiu a oportunidade da gente vir pra cá, pra Boituva, que é o lugar onde eu moro hoje, interior de São Paulo. E nisso, no decorrer desses anos, né, desses anos de casado, fomos aprendendo muito juntos, construindo muita coisa juntos. Somos um casal novo, mas que construímos muita coisa junto, porque casamos novo. Natan também casou com 24 anos, super novinho, mas a gente sempre teve muita convicção daquilo que a gente queria. E nisso, em 2021, eu tive a minha filha, que é a minha maior bênção, minha alegria diária que o Senhor me deu, que é a Juju, a Júlia, de 2 anos e meio. Dei uma pequena resumida aí pra vocês saberem um pouco de mim, porque eu nunca tinha falado. Mas quem acompanha os vlogs aqui, acompanha o canal, acaba sabendo, porque várias vezes eu fui pra Minas, várias vezes eu acabo contando um pouco da minha história. Mas é isso, né, gente? Agora eu vou responder pra vocês algumas perguntas, tanto aqui do YouTube, quanto do Instagram. Porém, tem algumas perguntas que são bem parecidas, tá? Então, eu vou pular algumas que são muito parecidas. A primeira pergunta, oi, Poli, amo assistir seus vídeos. Minha pergunta é, de onde você é e onde você cresceu? Eu acabei de responder. E qual foi a melhor coisa que aconteceu neste ano? Bom, gente, nesse ano de 2024, eu acho que a melhor coisa que aconteceu com a gente, a maior bênção e também a maior desafio, vamos dizer assim, foi, né, nós começarmos a pastorear uma igreja aqui do lado da nossa cidade. Estamos pastoreando essa igreja já tem três meses. Então, tem sido uma bênção. Tenho aprendido demais com o Senhor. Senhor, tenho ensinado demais nesses dias. Mas é um desafio, né? Só quem já foi líder, principalmente de igreja, de alguma coisa assim, vai saber o desafio que é. Mas tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito ainda com o Senhor. E tem sido, assim, um crescimento espiritual muito grande pra nós. Então, é a maior bênção pra nós, a melhor coisa que aconteceu. E também o maior desafio. Oi, Poli, adoro seus vídeos. Quanto tempo demorou pra monetizar no YouTube? E qual foi a maior dificuldade na plataforma? Gente, eu comecei no YouTube em 2021, logo que eu engravidei da Júlia. Eu não tinha esse sonho de ser YouTuber. Até hoje, eu não tenho esse sonho, assim, de crescer na plataforma, de ser uma grande YouTuber, uma grande influencer, não. É só porque eu gosto muito de estar aqui mesmo. O YouTube me inspira muito, me ajuda muito também. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu comecei em 2021 por incentivo da minha amiga, da Evelyn Amicis Reis, que já tinha um canal, que ela tem um canal, né? E ela começou a me motivar a criar vídeos da minha rotina, como eu tava grávida, a criar vídeos da minha rotina de gravidez. E foi assim que começou. No início, eu fiz um vídeo aqui, outro lá, uma vez na vida, outra vez na morte. E depois eu fui pegando gosto por isso, né? Eu também trabalhava, então era um pouco mais difícil. Mas logo que eu saí do serviço, né? Quando a Júlia nasceu, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, nessa área de finanças mesmo, que eu já trabalhava quase sete anos no mundo corporativo aqui. Eu acabei saindo e nisso eu comecei a me dedicar mais no canal, tanto pra ser um diário da minha... da minha... da Júlia pequena, da rotina com criança pequena, quanto também pra distrair minha cabeça, porque como eu sempre trabalhei, eu me senti um pouco perdida, apesar de ter a casa pra cuidar e ter a Júlia pra cuidar, eu me senti um pouco perdida, então o canal me ajudou demais. E quanto tempo eu levei pra monetizar no YouTube? Eu levei cerca de um ano pra monetizar no YouTube, pra conseguir os meus inscritos, e também pra conseguir, eu acho que os 4 mil horas que eu precisava na época. Porém, gente, a Evelyn me ajudou demais, a Missy Reis, eu grato a ela por isso, porque ela sempre divulgou muito o meu canal, as seguidoras dela sempre vieram muito pro meu canal, eu sei que tem seguidoras aqui que estão desde o início, que vieram através da Missy, que se identificaram também com o meu conteúdo, então eu sou grato a ela. Mas eu demorei um pouco, eu posso falar pra vocês que foi final do ano passado que o meu canal começou a estabilizar, de eu começar a conseguir tirar uma renda aqui do YouTube, porque antes eu não conseguia, demorava muito, muito pra me conseguir tirar uma renda daqui. Então foi no final do ano passado que eu comecei a estabilizar aí o meu canal, e ele ainda tá aí nesse processo de estabilização, né? Então, é isso. E qual foi a sua maior dificuldade na plataforma? A constância, eu acho que a constância no YouTube é o principal, se você tá assistindo esse vídeo e tem um canal, é essa constância, porque às vezes não é uma coisa que vai ser de um dia pra outro, é uma coisa que é a longo prazo, é dois anos, três anos pra você conseguir estabilizar o seu canal, mesmo com a ajuda da Missy, né? É uma coisa que eu tive, eu demorei um pouco pra estabilizar, tem gente que tem sorte, que já posta um conteúdo, logo aquele conteúdo viraliza e tal, mas eu acho que é mais raro esse tipo de coisa que acontece, então você tem que ser constante, você não pode gravar vídeos pra cá pensando na renda, ou pensando que você vai ficar rico no dinheiro, porque não é isso que acontece, acho que é com poucas pessoas que isso acontece, raro as pessoas, você tem que gravar mesmo por prazer, por vontade mesmo, por gostar, sabe? Se for uma coisa que você quer fazer, assim, só pensando no retorno financeiro, não adianta, gente, não vale a pena mesmo, não vale a pena você se dedicar em outra coisa, porque no YouTube, é só se você gostar mesmo dessa conexão, entendeu? Se você gostar mesmo de fazer isso, porque senão não vale muito a pena. Então, a maior dificuldade, com certeza, é a constância, porque acaba que você também vai desanimando, uma vez ou outra, e às vezes vê comentários negativos, ou você vê que nunca tem um retorno nem das pessoas, e nem financeiramente, como eu falei, você acaba pensando que é perda de tempo, mas com a constância, você vai conseguir aí atingir seus objetivos, eu acho que tudo na vida é isso, né? Oi, Poli, amo seus vídeos, desculpa, pergunta, seu esposo trabalha de quê? Beijos, Deus abençoe seu favorito, beijo, Ana Paula, pra você, no seu coração. Então, meu esposo, ele é engenheiro, mas ele estudou nessa mesma escola que eu falei pra vocês, que eu estudei, né? Que eu falei pra vocês. Então, lá é uma escola técnica, e nessa escola, eu me formei em informática, não segui a área, mas ele seguiu, ele se formou em eletrotécnico, ele se formou, e ele sempre seguiu essa área, então, ele sempre trabalhou nessa área de usinas hidrelétricas, então, ele começou a trabalhar nisso, nisso também surgiu a oportunidade dele ir pro Mato Grosso, né? Trabalhar em usinas lá, e aí ele começou a fazer faculdade de engenharia, ele é engenheiro, e ele trabalha aqui, como engenheiro, na mesma empresa que eu trabalhava. Polly, quando você começou a postar vídeo no YouTube, chegou a quase desistir? Chegou a desanimar em algum momento? Sim, gente, por várias vezes eu cheguei a desistir, eu falei, ah, isso não é pra mim, aí às vezes tinha alguns comentários negativos, aí eu falava, ah, isso não é pra mim, por que que eu tô fazendo? Por que que eu tô me expondo, assim, expondo a minha vida? E por várias vezes até, eu pensei em desistir, já fiquei, acho que três meses sem postar vídeo, e nisso, como eu gosto, eu acabava sentindo falta e voltava, aí voltava a gravar vídeos, então várias vezes eu pensei em desistir, mas como é uma coisa que eu gosto mesmo, de estar aqui, de ter essa conexão, de conversar, de mostrar um pouco da minha rotina, é algo que me anima muito também, porque às vezes eu tô desanimada, eu falo, ah, não, vou começar a gravar que eu me animo, nisso, eu voltava, então era isso que sempre me motiva, me motiva até hoje, a gravar vídeos aqui pro canal, sem falar do carinho, né, de vocês, porque, acho que desde que o meu canal deu uma consolidada, eu comecei a receber muito comentário de pessoas aqui, carinhosas, de pessoas que eu acabo criando conexão, de pessoas que se não comentam, até nos meus vídeos eu sinto falta, então é uma troca, e nisso, eu comecei a me apaixonar aqui pela plataforma, pelo YouTube, enfim. Poli, eu tenho duas bebês, gostaria de saber se você é tranquila e paciente na maternidade, e se sim, como faz pra não surtar, não gritar, não se estressar, você parece tão calma, e com bastante alto controle, nos dê dicas, por favor, beijos, adoro seus vídeos. Obrigada, Brenda. Gente, eu surto. Várias vezes eu surto, a Júlia é uma criança que talvez não dê pra ver, mas nos vídeos, mas ela faz muita pirraça, e ela é uma criança muito autoritária, às vezes ela quer uma coisa e ela quer aquilo, não aceita a gente trocar. Então, por várias vezes eu surto com ela, mas eu tento sempre, né, primeiro, respirar fundo, porque eu falo isso com ela, Júlia, quando você fica nervosa, você tem que respirar, então, se ela tá nervosa e eu também ficar nervosa, vai virar que ela tem atenção, então, por muitas vezes eu surto, também, mas eu sempre tento ter paciência, gente, porque eu tenho que pensar assim, eu sou adulto, eu tenho que saber controlar as minhas emoções, ela é só um bebê, ela é só uma criança pequena, dois anos e meio, ela não sabe controlar as emoções dela, então, eu tenho que me controlar, pra ajudar ela a controlar essas emoções, não é nada fácil, porque às vezes eu também não consigo, às vezes eu surto, às vezes eu grito com ela, mas eu acho que é normal, acho que a gente que é mãe, a gente tenta fazer o nosso melhor a cada dia, não é todo dia que a gente consegue dar o nosso melhor, mas todos os dias a gente tá ali tentando, né, e eu tento me manter calma, eu sou uma pessoa calma, já é da minha natureza, eu puxei isso do meu pai, meu pai é um, nossa, meu pai é um, é o pai da calmaria, minha mãe já é toda surtada, e meu pai todo calmo, então, deu essa junção que virou eu, mas eu peguei mais a parte da calmaria do meu pai, quando eu era mais nova, eu, era mais surtada, né, mas depois com a maturidade, também com os anos do casamento, eu fui aprendendo a controlar isso, a ficar uma pessoa mais calma, então hoje eu me considero uma pessoa calma, de autocontrole, mas, isso também é muita oração, muita oração, porque todos os dias eu peço ao Senhor, me dê paciência, me dê sabedoria, pra me lidar com a minha filha, porque, diferente de mim, a Júlia é estressada, a Júlia é birrenta, a Júlia quer mandar em todo mundo, e eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou o contrário dela, eu não gosto de ficar mandando, eu sou já mais calma, eu sou mais tranquila, e a Júlia tem a personalidade toda, diferente de todos os dias, o Senhor me ajuda, a controlar a ela, me ajuda a ter sabedoria, mas isso não anula os dias, que também eu surto com ela, então, é cada dia, é um dia, né gente, mas só muita oração mesmo, oi Poli, vejo que você faz devocional, tem alguma dica, para manter a constância, em fazer devocionais, beijos, olha, antes da Júlia nascer, eu fazia meu devocional, mais regradinho, mais certinho, depois que a Júlia nasceu, eu comecei a sentir muita dificuldade, de fazer meus devocionais, e eu ainda tenho muita dificuldade, porque antes eu sempre fazia de manhã, antes de trabalhar, e era ali, sagradinho, depois que a Júlia nasceu, mudou toda a minha rotina, eu parei de trabalhar também, e nisso, eu parei de ter aquele horário fixo, de fazer, sabe, e às vezes eu acordo, ela acorda junto comigo, então, já não consigo, eu gosto de fazer na tranquilidade, então, eu não tenho uma constância regrada, igual antigamente, eu tenho muita vontade de voltar, a ter aquela constância regrada, mas depois que eu tive filhos, eu tive, eu tenho essa dificuldade, mas, eu sei qual que é o caminho, que é você estabelecer um horário, e aquele horário, seu, do seu dia, independente de onde você esteja, ou como você está, é você saber, que sete horas da manhã, eu vou fazer meu devocional, então, eu tenho que acordar seis e meia, eu tenho que fazer meu café, e eu tenho que fazer meu devocional, naquele horário, e você está, você coloca na sua mente, que aquele momento, é o momento que você vai encontrar com o Senhor, é como se você, sentasse na sua mesa, para fazer o devocional, devocional, puxasse a outra cadeira, e por muito tempo, eu fiz isso, gente, olha que loucura, mas, eu simplesmente, sentava na minha cadeira, põe uma xícara de café, para mim, puxava a outra cadeira, e falava, olha, agora se eu sento aqui comigo, que agora é o nosso momento, então, eu sinto falta disso, me dá até vontade de chorar, porque hoje em dia, eu não consigo mais fazer isso, e eu preciso voltar, então, acaba que, às vezes, eu faço meu devocional de manhã, às vezes, eu faço meu devocional à noite, às vezes, tem dia que eu não consigo fazer, e aí no outro dia, eu vou e faço dois devocionais, e não é isso, né, é esse caminho que eu quero voltar a seguir, que é fazer meus devocionais todos os dias, e para mim, o melhor horário, é fazer isso de manhã, num horário específico da manhã, porque eu acho que flui mais seu dia, e eu acho que é um horário que a gente está tranquilo, nossa cabeça está tranquila, para a gente fazer isso, para a gente orar, e é nesse momento que, a gente também convive o Espírito Santo, para estar conosco, no nosso dia, né, então, é isso, eu, num momento, depois que a Júlia nasceu, eu também perdi essa constância, mas eu estou tentando, gente, eu me cobro, e eu tento voltar, todos os dias, para isso, e lendo isso, eu, foi um puxão de orelha para mim, Oi, Poli, adoro os, adoro seus vídeos, como você e seu marido se conheceram? Gente, tem até um vídeo aqui, o meu marido, na verdade, somos primos, então, nós nos conhecemos desde sempre, é, desde sempre, porque eu e ele somos primos, então, só que a gente morou, muitos anos, né, por cidades diferentes, é, a gente não tinha aquele contato, até por isso que eu acho que a gente acabou se apaixonando, porque a gente não tinha aquele contato de primo, a gente meio que se via, de vez e nunca, e nisso foi surgindo aquela paixão e tal, mas desde que eu nasci, desde que eu me tempo urgente, conheço ele, é, oi, poli, amo seus vídeos, talvez uma pergunta discreta, mas gostaria de saber qual sua idade, eu tenho 28 anos, né, eu falei que vou fazer 29 esse ano, tô perto da casa dos 30, oi, poli, seus vídeos são muito legais, obrigada, você pretende ter outro bebê no futuro, ou somente a Julia? Gente, meu sonho é ser mãe de 3, até eu ter 1, aí hoje em dia eu tenho vontade de ter 2, porque eu penso muito no futuro, eu penso que os pais sempre se vão, e os filhos vão ficar, apesar de eu crer que nós somos a geração do arrebatamento, mas, é, eu penso em ter pelo menos mais um, mas tem dias que eu penso que eu não quero ter mais nenhum, que só a Julia tá bom, mas pelo menos mais um, eu acredito que quando a Julia passar dessa fase que ela tá, dos 2 anos, que é a fase da pirraça, eu acho que eu vou conseguir, ter vontade de ter mais um, tem dia que eu acordo, a Julia tá tão tranquila, tão boazinha, eu falo, ah, não quero ter mais uma, que saudade, não vai ver pequenininho, e às vezes eu penso que eu não quero mais, mas eu acredito que pelo menos mais um sim, nós teremos, é, e eu não pretendo esperar tanto, pra ter, porque eu e meu irmão, a gente tem uma diferença gigantesca, eu e meu irmão, somos 13 anos de diferença, eu acho que isso impacta negativamente, porque, quando, quando meu irmão nasceu, eu saio de casa, então eu nunca tive um contato com meu irmão, irmão assim, de irmão mesmo, sabe, de, sabe aquelas coisas, até das brigas, eu não tenho, eu não cresci com meu irmão, quando meu irmão nasceu, eu saí de casa, final de semana, eu ia, pra casa, ele era um bebê, então, eu cuidava dele, como já tinha 13 anos, quando eu casei, ele tinha, 4 pra 5 anos, então ele era, bem pequenininho, e é isso, então eu sinto falta disso, apesar de eu ter um irmão, eu sinto falta de ter tido um irmão na minha infância, apesar de que eu tive uma infância com muitas crianças, como com minhas amigas, que aí, que é primas, que a gente conviveu muito com os meus outros primos também, sem ser o Natan, que mora em outra cidade, mas, a gente teve essa relação muito de irmãos, mas, o irmão, o irmão de sangue mesmo, gente, então, por ter tido essa diferença, eu não pretendo ter, é, com muita diferença, se eu tiver que ter, vai ser, não vai demorar muito, enfim, olá, Polly, o que te deixa mais irritada? Ai, gente, eu falo pra vocês que eu sou uma pessoa muito calma, mas, o que me deixa mais irritada, talvez, é, é, descobrir uma mentira, saber que aquela pessoa mentiu, ou que mentiram, ou que contou uma história, ou sabe aquelas pessoas que, gostam de fazer assim, falam uma coisinha com o fulano, pro fulano falar um negocinho com o ciclano, pro ciclano falar isso, pra juntar, fazer aquele comprozinho, aquela armação, assim, pra você acreditar numa história, ou pra você, fazer algo que a pessoa quer que você faça, gente, eu não suporto isso, eu acho isso ridículo, eu nunca suportei mentira, até no trabalho, gente, como eu trabalhava no mundo corporativo, trabalhando no financeiro, às vezes, o chefe virava e falava, ah, você tem que pegar, você tem que dar um jeitinho, você tem que dar uma esquivada, porque não dá pra fazer isso, e também não dá pra falar que não dá pra fazer isso, sabe, como eu trabalhava no mundo corporativo, era assim, eu simplesmente não conseguia, eu simplesmente não conseguia, eu tinha muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de mentir, e, também tenho muito, tenho essa dificuldade de absorver mentiras, isso me fere demais, então, pai também tira o diabo, né, gente, então, eu gosto muito das coisas transparentes, e gosto que as pessoas sejam transparentes comigo também, Oi amiga, você é de qual religião? Você e seu marido dirigem uma igreja? Sim, nós somos evangélicos, nós nascemos no lar cristão evangélico, e hoje nós dirigimos uma igreja aqui, em Peró, uma igreja evangélica também, somos pastores nessa igreja, e, como eu falei, tem três meses que nós estamos pastoreando, então, tem sido essa nossa maior alegria, e maior também, é, desafio, como eu falei, aí tem mais gente que perguntou disso, e aí tem uma pergunta muito legal, é, Oi Polly, adoro seus vídeos, você pretende morar de novo na cidade dos seus pais? Gente, eu já tive muita vontade de voltar a morar lá perto da minha mãe, perto dos meus pais, lá em Minas, principalmente quando eu tive a Júlia, no início eu sentia muito essa falta, porque eu acho que o vô e a avó têm uma influência muito grande na vida dos filhos, mas hoje em dia, eu não sei se eu teria vontade de morar assim na cidade deles, talvez mais próximo sim, e eu sei que um dia, o Senhor vai nos levar para morar lá, não sei se na cidade deles, lá na roça, ou perto da roça, lá na cidade, mas eu sinto que um dia o Senhor vai nos levar para mais perto, e eu tinha muita vontade de morar numa cidade perto, nem que seja assim duas, três horas, mas que eu falasse assim, eu vou pegar o carro hoje de manhã, e eu vou lá ver minha mãe, e voltar, eu sinto muita falta disso, porque a gente mora muito longe, a gente mora 800 quilômetros, está mais perto do que Mato Grosso, que morava 2.500 quilômetros, porém eu acho ainda longe, para quando você sente aquela saudade, igual no dia das mães, semana passada, eu passo o dia das mães alegre hoje, porque eu tenho a Júlia, mas eu sinto muita vontade de estar com a minha mãe, devido aos compromissos aqui, não consigo ir, antes era por causa do trabalho, agora por causa da igreja também, então não é uma coisa que eu posso abandonar, não posso deixar o Natan também sozinho aqui sempre, e sair com criança também para longe é mais difícil, então é uma coisa que eu tenho vontade de estar perto deles, mas não sei como é que seria o meu choque de realidade, morando na mesma cidade, então não sei se na mesma cidade, mas talvez próximos, com certeza. Como você e a Missy se conheceram? Sou nova por aqui. Bom, o Tiago, que é o esposo da Evelyn, ele é amigo de infância do Natan, até eu conheci o Tiago já há muito tempo, e quando nós morávamos lá em Mato Grosso, o Tiago também morava lá, o Natan levou ele para trabalhar lá na mesma empresa, tanto que foi aí que ele começou a seguir a área dele também, e nisso tinha os outros amigos lá do Natan também, e nisso a gente sempre estava junto, ia para a igreja junto e tal, e depois a gente seguiu rumos diferentes, eu vim para cá, nós viemos para cá, o Tiago voltou para Minas, os nossos outros amigos também voltaram para outra cidade de Minas, que é a mesma cidade da Missy, e aí o Tiago casou com a Evelyn, não conhecia a Evelyn, só tinha visto a Evelyn uma vez, e um dia o Tiago mandou mensagem para a gente, falando que ia vir morar em Jundiaí, e nisso a Evelyn veio aqui para casa, aí a gente chamou eles para vir cá, eles já vieram a primeira vez para dormir, e eu era meio cismada com a Evelyn, porque eu não sei quem conhece a Evelyn há mais tempo aí, via ela loira, eu achava que a Evelyn era metida, ela sabe dessa história, então eu achava que ela era metida, e aí ela veio para casa, desde o dia que ela chegou aqui, a gente começou a conversar e nunca mais paramos, nós falamos igual duas matracas junto, e é legal porque como eu e a Evelyn, a gente é bem parecida, a gente não tem filtro para falar com uma com a outra, apesar de não ter sido uma amizade que nasceu desde criança, a gente pegou essa amizade, a gente não tem filtro para falar uma com a outra, a gente fala verdades, a gente fala o que tem que falar, a gente não fica pisando em ovo para falar uma com a outra, então eu e ela, a gente tem essa mesma vibe, eu acho que foi por isso que a gente deu super certo, e a gente conversa, mesmo ela morando aqui em Jundiaí, às vezes a gente está longe, mas a gente está sempre se falando, ou por telefone, ou por mensagem, enfim, meu celular está até acabando bateria, gente, acho que eu vou, já tem meia hora que eu estou falando aqui, acho que já está bom, né? Pretende trabalhar fora de casa novamente, gente, eu falo demais, pretende trabalhar fora de casa novamente? Hoje em dia, não, por quê? Meu esposo já trabalha fora de casa, eu tenho a Júlia, aqui a gente não tem ninguém, a gente não tem uma rede de apoio para falar assim, ah, hoje eu vou trabalhar, e se a Júlia ficar doente, com quem que eu vou deixar? Então, hoje em dia, na minha realidade, em que eu vejo, eu não me vejo trabalhando fora, porque eu já trabalhei, e essa minha área é uma área muito difícil, porque, área financeira, gente, muito cooperativo, tinha dias que eu parava para trabalhar meia noite, uma hora da manhã, então, tinha coisas para entregar, eu tinha que trabalhar, então, não me vejo hoje trabalhando nisso de novo, e também, a gente tem uma pequena fábrica de gabinete de banheiro, e eu atendo os clientes de casa, então, o Natan e eu também trabalhamos nisso, então, é uma coisa assim, que para mim é mais flexível, posso estar em casa, posso estar cuidando da Júlia, posso estar trabalhando, cuidando da nossa pequena empresa, mas sou eu que estou cuidando, ele que está cuidando, então, hoje, para trabalhar fora, não me vejo, mas se no futuro, precisar, e se eu voltar com esse desejo no meu coração, com toda certeza, sim, eu posso voltar para o mercado de trabalho, com quem você trabalhava antes, já falei, né, é, trabalhava no financeiro e tal, e pretende botar Júlia na escolinha? Sim, gente, pretendo sim, mas isso é um assunto para um outro vídeo, e é isso, gente, eu vou, tem mais perguntas aqui, tem mais perguntas do Instagram, mas já tem meia hora de vídeo, mais de meia hora de vídeo, eu acho que eu respondi as principais perguntas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco mais de mim, né, de falar, é de descobrir um pouco mais de mim, tem alguma coisa que você ficou em dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, que eu acabo respondendo nos próximos vlogs, e é isso, gente, tem alguma coisa nesse vídeo, que eu falei, que te surpreendeu, que você nem imaginava, deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber, e é isso, gente, me perdoem, porque eu sou meio espontânea, eu falo meio que demais, então, me perdoem aí, mas é isso, bate-papo de amigas, é isso, essa troca, né, Deus abençoe grandemente, até o próximo vídeo, tchau.